A greve dos caminhoneiros e as dificuldades enfrentadas pela economia brasileira não impediram que o cooperativismo catarinense crescesse em 2018. Os números foram apresentados pela Organização das Cooperativas do Estado, a OSESC, nesta quarta-feira em Florianópolis. De acordo com a entidade, o setor faturou no ano passado mais de R$ 35 bilhões, um crescimento de 7,22% em relação ao ano passado. Para o presidente da OSESC, a profissionalização do setor e a expansão das cooperativas de crédito explicam um resultado positivo, apesar das dificuldades enfrentadas pelo agronegócio. Primeiramente, a profissionalização dos seus dirigentes, dos seus colaboradores, então a gente atribui bastante a isso também. E um trabalho feito junto aos seus associados também, que o cooperativismo vive do associado. Então esse conjunto de pessoas realmente, que apesar de todas as dificuldades que nós atravessamos no ano de 2018, nós tivemos realmente um crescimento. O resultado não foi o esperado em função de muitos fatores. que nós tivemos no setor, principalmente, do agronegócio. Mas nos demais ramos nós tivemos algumas cooperativas. No exemplo, no cooperativismo de crédito, nós tivemos um crescimento bastante grande. As perspectivas para 2019 são positivas. As cooperativas esperam crescer até 10%, mas esse número pode ser ainda maior. Os números estão mostrando que são favoráveis para isso. Então a gente espera que se dá continuidade à exportação, como está iniciando o ano de 2019, com certeza pode até ser superior a esse número de 10% do nosso crescimento no ano de 2019. O número de associados também aumentou 7% no ano passado e chega agora a quase 2 milhões e 500 mil catarinenses cooperados. Em tempos de desemprego elevado, a geração de empregos nas cooperativas foi positiva e chegou a 63 mil e 300 postos de trabalho. Desde 2015, o setor criou quase 7 mil empregos diretos. O agronegócio ainda responde pelo maior número de empregos, mas as cooperativas de crédito se destacaram. Para o superintendente de Alsesc, Neyvulu Espanho, trata-se de um resultado sustentável. O crédito está crescendo, o número de agências, as cooperativas estão investindo mais e estão contratando mais, porque tem mais oportunidade. Vocês devem ter percebido que os resultados econômicos e financeiros são palpáveis, então não é um emprego que ele nasce e daqui a um pouquinho ele pode desaparecer. É um emprego gerado e sustentável. As cooperativas estão vendo oportunidade de mercado e estão investindo de forma sustentável e os empregos, mesmo que lentamente, vocês devem ter visto, mas ele é consistente.